A irmã da Lívia, Deus abençoe. Obrigado, João Edson. Mais alguma coisa? Meus irmãos, essa lembrança ali é o nome de todos os obreiros de um Alex. Obrigado muito. Também o nome de toda a igreja. Fica aqui as considerações. De todo o corpo de obreiro, de toda a igreja em geral. É o nome Alex. Maravilha de Deus. É o nome de Jesus. É coisa linda. Maravilha de Deus. É prova de amor, de carinho. Meus irmãos, a igreja está demonstrando ao irmão Alex, a irmã Renata, que trabalharam aqui um ano, doze meses e quatro dias. E foi uma bênção de Deus. Deus abençoou poderosamente. Aleluia, muitas coisas foram feitas aqui na igreja, através do irmão Alex, da irmã Renata. Um casal que nós prezamos muito. Eu e a irmã Silva sempre conversamos sobre eles. Um casal que, desde quando nós chegamos aqui, nós aprendemos a amarmos de todo o nosso coração. Eu ainda ontem, ainda falei para o irmão Alex e eu disse, irmão Alex, eu admiro tudo em você. Mas o que eu admiro mais em você é a sua humildade. É a humildade do irmão Alex. É um homem humilde, um homem que tudo o que a gente diz, ele acaba. Só diz assim que o pastor, eu sou servo, eu estou à disposição. Quando falamos na mudança, ele diz, pastor, eu sou servo, eu estou à inteira disposição do pastor. Faça como o senhor se tire. E assim é muito bom, irmãos. É muito bom que Deus possa abençoar poderosamente a vida do irmão Alex, a vida da irmã Renatinha. É o neném que está vindo aí, que vai ser um obreiro também, um pastor, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É uma fase, meu Deus do céu. Eu achei que era um menino, mas é uma menina, né? Que Deus abençoe poderosamente. Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento de todo o meu coração. A irmã Alex, a irmã Renata. Que Deus continue abençoando o ministério deles, né? E também a igreja de um modo geral. Que esteve ao lado do irmão Alex, a irmã Renata, ajudando, fazendo a obra de Deus. Porque sozinho, meus irmãos, como falou com o leite, o obreiro não faz nada. Sozinho não faz nada. Mas a igreja estando do lado, a obra vai. A obra prossegue, o nome do Senhor é glorificado no meio dela. Aleluia, agradeceram ao Edson também, segundo dirigente, né? Que esteve aqui ao lado do irmão Alex, até a sua saída, a sua despedida. Sua esposa, Deus abençoe. Todos os departamentos, circulação, conjunto, corpo de obreiro. Que Deus possa abençoar poderosamente, né? Os nossos acomodadores, o Maço, a irmã Lila. Que eu quero levar e levar para o São Luís novamente, mas não está fácil, né? Mas que Deus abençoe também este casal querido, abençoado. A todos os irmãos e irmãs que fazem parte aqui da igreja do Anitta. Que Deus nos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Só quero deixar o versículo da palavra de Deus, meus perigos, que se acha no livro de Eclesiastes. Foi dito pelo grande sábio Salomão. A primeira parte do versículo de número 3. Aleluia! Só a primeira parte do versículo de número 3, que diz assim. A minha tradução diz assim, ó. Para tudo, há uma ocasião certa. Aleluia! Noutra tradução diz, para tudo, há um tempo determinado por Deus. Aleluia! Aleluia! Um ano, dois meses e quatro dias. Foi o tempo determinado por Deus, que Deus deu ao irmão Alex aqui no Anitta Garibaldi. Aleluia! A obra de Deus não vai parar. A obra de Deus, ela vai continuar. Porque está chegando aqui, para dar continuidade neste trabalho, também um grande homem de Deus. irmão Fernando, a sua esposa, irmã Cleide, que Deus abençoe, louvado seja este casal abençoado, querido, que vai dar continuidade na obra de Deus. Por onde eles têm passado, também Deus tem abençoado. Por onde eles têm colocado os pés deles, o Senhor tem abençoado, a obra tem prosseguido avante. O nome do Senhor tem sido glorificado. E eu creio que aqui no Anitta Garibaldi, aleluia, eles vão dar continuidade no trabalho que o irmão Alex e a irmã Renata têm feito aqui. E a obra do Senhor, ela vai continuar crescendo aqui neste lugar. Sabe por que, irmão, porque esta obra não é de homem. Não é do homem esta obra, esta obra é de Deus. É Deus que está na frente desta obra, deste trabalho. E a obra do Senhor vai continuar, e o nome do Senhor sendo glorificado. Irmão Fernando, seja bem-vindo. Deus abençoe a sua esposa. Deus que possa abençoar o irmão Cleide. Aleluia, eu sei que esta igreja vai estar ao lado de vocês. Assim como esteve ao lado do meu Alex e da irmã Renata, vai estar ao lado de vocês também, irmão Fernando. É um casal muito querido, muito abençoado também, né? Que desde quando conhecemos a Elisada no Filabrica, também aprendemos a amá-los poderosamente. Aleluia, eu creio que Deus vai continuar abençoando esta obra, este trabalho. Aleluia, e vai ter um crescimento. O crescimento vai continuar igual. Louvado seja Deus, porque aqui neste lugar está chegando também um casal de Deus. para trabalhar com vocês aqui, para trabalhar com nós aqui, na obra do Senhor. Irmão Alex, pastor Nauro, vai trabalhar comigo ali na igreja 7, com a igreja do bairro São Luís. Vai estar conosco ali, nos ajudando a fazer a obra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Hoje conversamos, né? Aleluia. E o irmão Alex e a irmã Renata vão ali conosco para nos ajudar a trabalhar na obra do Senhor. Nosso Deus. Aleluia. E então neste momento, meus queridos irmãos, nós vamos passar para o ato. Mas antes disso eu quero passar, dar uma oportunidade, passar uma oportunidade ao irmão Alex, para o primeiro desta igreja até hoje. Ele vai trazer as suas palavras de considerações e agradecimento a Deus neste momento. Irmão Alex. Obrigado. Obrigado.